A partir de agora vai ser possível acompanhar a folha de pagamento do empregado doméstico no celular. É que o governo lançou o E-Social Doméstico. O aplicativo já está disponível nas lojas Apple Store e Google Play. Contratar agora um trabalhador doméstico ficou mais simples e desburocratizado. O aplicativo vai possibilitar que o empregador gerencie a folha de pagamento direto de um smartphone ou um dispositivo móvel. Será possível também ajustar o salário dos empregados, gerar guias de recolhimento ou a declaração anual de rendimento. Nela o empregador consegue, por exemplo, ter todos os cálculos da folha de pagamento do mês, incluindo horas extras, desconto, fechar essa folha, gerar as guias de pagamento dos tributos, gerar também os recibos para o próprio trabalhador. O E-Social Doméstico foi criado em 2015 para unificar o recolhimento dos encargos trabalhistas. E segundo a Receita Federal, o site hoje facilita a vida de mais de um milhão e meio de empregadores. E o novo aplicativo agora é mais um passo na evolução digital do governo federal. O Instituto Doméstica Legal já atuou em mais de 70 mil intermediações entre patrões e empregados nos 16 anos de existência. Para o presidente da casa, Mário Avelino, o novo instrumento vai facilitar as relações trabalhistas. É um aplicativo que vai ajudar, sim, a vida dos empregadores no dia a dia. Mário Avelino